Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Chegou a vão, tá? Da campanha 15, hoje, segunda-feira, dia 24 Aqui, formativos, né? De sempre Meu objetivo aumentou de novo, tá? Foi pra 411 E aqui veio faltando um produtinho, pincel leque sereia Tá? Então, bora lá abrir Gente, eu tô muito sumidinha Eu tô trabalhando muito Uma sumida aqui do canal Ai, consegui hoje vir trazer o vídeo da vó Então, vamos lá Plástico Esse aqui é um kitzinho, né? De talher Acho que tem um pratinho também É... Sabonete Damasko e grapefruit Tava numa promoção bem bacana, tá? Gente, eu dei um pause pra tirar a ring light do celular Que eu acho que tava dando muito reflexo Ó, uma escova pra banho Ó, ela é bem grandona, né? Massageador aqui, ó Eu pedi pra testar, tá? Essas novas Aqua Vibe Tá? Banho de amor próprio Linda a embalagem, né? Isso aqui é maçã e damasco Eu me amo Nossa, muito linda Aí tem a... Sou mais eu Que é cereja e pêssego E essa aqui Bem me quero Framboese e tangerina Tá? Eu vou ficar com uma e as outras Ou eu vou vender Ou eu vou presentear Tá bom? Mas a embalagem tá linda, né? Nossa, amei Esponjinha pra banho Coração Esse aqui é um trevo Esse aqui é um paninho de copa Florzinho Aqui o pratinho Tá? Da cliente Pediu junto com o kitzinho de talher Ah, essa bolsinha de boca, gente Dá um arraso, né? Pediu um kitzinho Aliás, eu não pedi o kit Eu pedi uns batons e o esmalte Pedi dois kits Aí veio duas bolsinhas Tá? Uma é minha E a outra eu vou presentear Nossa, é muito linda Eu já vi no canal aí Das amigas aí do YouTube Achei muito bacana Muito bonitinha mesmo Minha cara Aqui tem o lançamento Esfoliante para os pés Tá? Abacaxi e chá verde Ó, veio dois Esse aqui também vieram dois Ó Depilador para o corpo Creme depilatório para o corpo Tá? Aqui tem a outra bolsinha Aqui é um kitzinho do Mickey Que eu peguei, ó Colônia para meninos Aí tem Esse aqui é o gel para cabelos Ai, que gracinha Aí veio a caixinha de sabonete E aqui Shampoo Shampoo e condicionador Ai, mas é muito gracinha, né? Esse aqui Deixa eu ver Ah, aquele acessório de limpeza facial Peguei para mim, tá? Para testar Aliás, para entrar na modinha, né? Eu não peguei o outro do verdinho Aí agora eu peguei esse Ó Pensei que ele fosse menorzinho Mas até que ele é grandinho Aqui é de silicone Aqui também Tá? Aqui vem um pincel de sereia Esse aqui Deixa eu ver Acho que é blush Esse aqui é para blush Que também estava Numa oferta lá Bem bacana Esse little black aqui Também estava muito Muito bacana O precinho Acho que estava Três e pouco Peguei só um Tá? Aqui porta metade Amarelinho Estava uma promoção Junto com um paninho De copa Tá? Ó Muito bonitinho Importa a metade Esse aqui Deixa eu ver O que é Corrente delicadeza Tá? Não vou abrir É de cliente Esse aqui também É de cliente Ó Eu pedi esses dois aqui Aí eu peguei um para mim Que saia num preço É Mais barato, né? Na revendedora Eu peguei esse para mim Aqui veio Uma vitamina C Mostrinha Essas máscaras de cílio Também estavam Tá? Uma promoção Bem legal Aí é transparente E essa aqui Acho que é a prova d'água Peguei também Esse kitzinho De pincéis Tá? Que tava numa oferta Ó Tem dois pincéis Aqui dentro E os batons E os esmaltes Tá? Que eu escolhi Foi o Esse aqui É o Peraí Atitude Não Nude discreto Nossa Nada a ver Que eu falei Nude discreto Um eu vou ficar para mim Os outros eu vou vender Esse aqui É o Rosa floral Esse aqui É o Rosa queimado Tá? Todos eles É o Ultramatte É E esse aqui Nude essência Tá? Aquele bonitão Que tá na capa Junto com o esmalte E os esmaltes Tem um aqui Que é de cliente E eu peguei Os As novas cores Do Progel Deixa eu ver Esse aqui Púrpura Acho que esse aqui Que é o de cliente É o púrpura Aquele roxão Tá? Deixa eu ver aqui Esse aqui É o peônia Esse aqui Que são as novas cores Acho que tá dando Pra ver legal, né? Bem clarinho Nudezinho Esse aqui É o Primavera É um rosinha Bem clarinho Acho que não tá dando Pra ver direito, né? Mas é um rosinha Bem clarinho Esse aqui Eclipse É meu Que o meu Aconteceu Um acidente Quebrou Aí eu pedi outro Que é o preto Bem pretão E por último Aqui É o Hibisco Acho que essas Três cores São tons de nude Bem bonitinho Esse aqui Acho que é um Tipo um goiaba Bem clarinho Não tá dando Pra ver direito, né? Mas é bem bonito Muito bonito Muito bonito E aqui as revistinhas Da campanha 17 Moda e casa Cosméticos E guia de negócios E guia de negócios Tá? Então, pessoal Meus pedidos foram esses Espero que vocês tenham gostado Tá? Deixa o joinha aí embaixo Um comentário bem bacana Que eu vou adorar responder vocês Até o próximo vídeo Um super beijo Tchau, tchau 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 Tchau